Oh, dá mata aí, dá mata Dá mata aí, dá mata Quantas noites em claro de pé no plantão Pedindo ao senhor pra me dar proteção Menino sofrido que virou bandido Criado no morro sem uma condição Sem pai, sem mãe, sem muito suporte Contando com Deus e nunca com a sorte Kenny no pé, de bone é pra trás O arca trovão na favela é do porte E quem diria, hoje o moleque tá forte Largou o crime, ele saiu da boca Tua única arma virou microfone E quem diria, hoje o moleque tá forte Largou o crime, ele saiu da boca Tua única arma virou microfone Avancei no trap, avancei na vida Avancei no money, hoje eu paro tudo Pertensa gringa mais avançada Tal da damada, conquistamos o mundo E tu tá cheio de joia E o nosso peito tá cheio de ouro Hoje eu só uso alacoste Antigamente passava sufoco E tu tá cheio de joia E o nosso peito tá cheio de ouro Hoje eu só uso alacoste Antigamente passava sufoco Tu pesadão de ouro Nós é caçar tesouro Tu pesadão de ouro Nós é caçar Avancei no trap, avancei na vida Avancei no money, hoje eu paro tudo Pertensa gringa mais avançada Tal da damada, conquistamos o mundo Quantas noites enclaram de pé no plantão Pedindo ao Senhor pra me dar proteção Menino sofrido que virou bandido Criado no morro sem uma condição Sem pai, sem mãe, sem muito suporte Contando com Deus e nunca com a sorte De Kenny no pé, de Bonnie é pra trás O AK Trovão na favela era o porte Quem diria Hoje o moleque tá forte Largou o clima, ele saiu da boca Tua única arma virou o microfone Quem diria Hoje o moleque tá forte Largou o clima, ele saiu da boca Tua única arma virou o microfone Avancei no trap, avancei na vida Avancei no money, hoje eu paro tudo Pertensa gringa mais avançada Tal da damada, conquistamos o mundo Dentro tá cheio de joia E o nosso peito tá cheio de ouro Hoje só usa lacoste Antigamente passava sufoco Dentro tá cheio de joia E o nosso peito tá cheio de ouro Hoje só usa lacoste Antigamente passava sufoco Tô pesadão de ouro Nós é caça tesouro Tô pesadão de ouro Tô pesadão de ouro Nós é caça Avancei no trap, avancei na vida Avancei no money, hoje eu paro tudo Pertensa gringa mais avançada Tal da damada, conquistamos o mundo Tô pesadão de ouro Tô pesadão Obrigado.